Muito obrigado a todos por se juntarem a nós aqui nesse estudo. Nós estamos hoje, então, imbuídos no nosso estudo aqui sobre os três absolutos. Semana passada, o Nemias abordou o absoluto ali, além de falar do Cétuplo e todos aqueles temas que ele apresentou a semana passada. E hoje a gente vai falar desse tema dos três absolutos. Lembrando que essa daqui é a aula do módulo avançado, módulo 3, então capítulo 1, aula 6. É a penúltima aula desse capítulo. Como sempre, eu vou aqui lembrar, fazer um disclaimer, lembrar que essa apresentação que nós vamos fazer aqui, esse estudo que eu vou mostrar aqui, é o resultado da minha interpretação, que não é necessariamente a interpretação correta. Mas eu fiz o melhor de mim para, com honestidade, mostrar aquilo que eu entendi. E eu espero que essa interpretação ajude os outros estudantes a compreenderem melhor e, quem sabe, até desenvolver um pensamento um pouco diferente daquele que eu vou mostrar aqui. Também eu lembro que é importante, então, que cada um estude o livro de Urante. E vou lembrar aqui que não existem interpretações oficiais sobre os temas contidos no livro de Urante. Então, todas as palestras, todas as apresentações que a gente vê, não só essa daqui, são resultado do estudante que está mostrando aquilo ali. Até porque o livro de Urante aprega o desenvolvimento de uma religião pessoal. Então, cada um de nós deve desenvolver a sua própria religião internamente, da maneira como entende ser a maneira correta. e, então, essa aqui é a ideia. Algumas coisas que eu vou mostrar aqui são repetitivas. E aí vocês vão pensar que vocês estão assistindo uma aula que foi do passado aí. Mas, na verdade, esses temas, eles são recorrentes no livro de Urante. E, por mais que a gente queira escapar dele, às vezes, fica difícil. Então, eu vou recapitular algumas coisas que nós já discutimos aqui antes, porque eu acho que, para a gente entender um pouquinho o tema que a gente vai discutir aqui hoje, é importante a gente consolidar alguns conceitos, algumas ideias que já foram discutidas anteriormente. E que, muitas vezes, a gente não consegue gravar ou não consegue assimilar naquele momento. Então, quem sabe, num segundo momento, a gente consegue ter uma assimilação melhor. Acho que um princípio importante para a gente lembrar, e eu já falei disso em outros momentos, e não só eu, mas várias outras pessoas, é que fora de Deus não existe nada. Deus é a origem de toda a realidade. Então, os reveladores nos contam, já logo no começo lá do livro, que fora de Deus não haveria uma tal coisa como realidade. E eles falam que o Pai distribui incessantemente a energia, a luz e a vida. Então, um tema importante para a gente gravar é esse aqui, o Pai distribui incessantemente. Incessantemente quer dizer sem parar, continuadamente. Então, é de uma forma que não termina nunca. A energia, a luz e a vida. Eu não vou falar da luz e da vida hoje, mas eu quero lembrar que quando a gente fala de energia e nós estudamos isso nesse módulo aqui em diferentes momentos, a gente está falando principalmente da energia física, mental, espiritual e da energia do circuito da personalidade. Então, esse tipo, essas diferentes formas de energia, é importante que a gente gravar isso daí, porque nisso consiste é o que nós somos. E, na verdade, também, o Pai, Deus, é uma forma de energia, ele é a fonte da energia, ele distribui incessantemente essa energia. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui para frente, e nós já falamos também no passado que Pai é primordial em relação à realidade total, e falamos que ele é primordial em todos os domínios, deificados, não deificados, pessoais, impessoais, factuais ou potenciais, todos esses conceitos que já foram discutidos inúmeras vezes aqui, que a gente, às vezes, não se lembra, são importantes para entender o que nós vamos falar aqui hoje. Então, deificados e não deificados, o Neemias fez uma palestra sobre isso, pessoais ou impessoais, é assim, no universo, e também já expliquei o que é o universo, o universo é tudo, é o ambiente absoluto, o ambiente absonito, o ambiente finito, tudo inclui, está incluído no universo. Então, no universo, e isso inclui Deus, tudo aquilo que não é pessoal, que não é pessoa, que não é personalidade, é coisa. Então, tudo aquilo que é impessoal é coisa. Isso é importante a gente entender essas coisas, para essas ideias, para a gente poder assimilar o que nós vamos falar lá para frente. Então, tem também a ideia de factual, potencial, factual é aquilo que aconteceu, que já foi realizado, potencial é aquilo que está em construção, vai acontecer, finito esse ambiente que nós estamos, infinito, um ambiente que está fora do finito, então, abrange toda a infinitude. e aí fala que nenhum ser ou coisa existe, fora da relação direta com o Pai. Outra coisa importante é que não existe personalidade fora de Deus, fora do Pai. Uma ideia importante é que assim, tudo o que acontece, tudo o que é colocado em marcha, todas as ações são resultados de uma movimentação, de uma ação, de uma personalidade. Então, se uma personalidade não atua, não acontece nada. A personalidade é, então, o centro de todas as coisas dentro do universo. isso não quer dizer que as coisas não tenham importância, elas têm muita importância, mas quem coloca tudo em movimento é a personalidade. O Pai também confere realidade de existência a todas as coisas e a todos os seres, falamos disso também. O infinito, da maneira como é explicado no livro, é usado para denotar plenitude. Plenitude quer dizer que não tem como completar mais nada. Está tudo ali, está tudo ali dentro. Não tem como adicionar alguma coisa à plenitude. Ela é infinita. Ela está tudo ali que a gente possa imaginar está inserido nesse infinito, nessa infinitude. Ok. Outra coisa importante para a gente lembrar é que Deus é perfeito. Então, Ele é perfeito na condição de ser um ser existencial que toda vida foi assim. Ele sempre foi perfeito. Não houve um momento que o nosso Pai, que Deus, não tivesse sido perfeito. Então, essa é uma ideia importante também para a gente gravar, porque essa ideia esse entendimento de que Deus é um ser existencial, então, sempre foi é e será perfeito, implica em que Ele nunca viveu a imperfeição, Ele nunca teve essa experiência da imperfeição. Nós já falamos isso várias vezes também. Então, justamente é aí que está a origem da nossa existência, aí é que está a origem de tudo que nós vamos estudar hoje, aí é que está a explicação do porquê o Pai se desdobrou de absoluto, em três absolutos, e depois seguiu-se desdobrando de uma maneira que Ele pudesse constituir essa experiência que nós estamos vivendo, que é a experiência de perfeicionamento. Nós falamos lá do Supremo, que é a maneira que o Pai vai absorver, através do Supremo, toda essa experiência que o ambiente finito está desenvolvendo, que é uma experiência de perfeicionamento. Então, o mandamento do Pai, o maior ordenamento de Deus para todos nós, que é o propósito da nossa existência, o propósito de tudo, o Pai diz, sede vós, perfeitos como eu sou. Então, o nosso propósito, a razão da nossa existência, é de que nós alcancemos a perfeição do Pai. Aqui, a gente já pode discutir um monte de coisa, se o Pai, se Deus nos fala, sede vós perfeitos, a gente já pode inferir que nós não somos perfeitos. Então, essa já é uma inferência que a gente pode fazer dessa simples frase que está aí. Então, isso já pressupõe que nós temos aqui uma trajetória, porque ele diz, olha, sede vós, perfeitos como eu sou. Então, nós somos imperfeitos e ele está pedindo para a gente ser perfeito. Então, existe um plano, uma trajetória, uma experiência que nós temos que cumprir para alcançar Deus. E aí, uma coisa interessante, qual é que é a perfeição de Deus? de que maneira cada um de nós entende que seja a perfeição de Deus? Como é que nós podemos chegar na perfeição de Deus se nós não sabemos o que isso significa? Então, os reveladores nos falam que por mais que a gente elocubre, fique pensando, imaginando o que é a perfeição de Deus, tudo aquilo que a gente imaginar de perfeição ainda vai estar aquém da realidade da perfeição de Deus. Então, mas é importante que todos nós tenhamos uma ideia, tenhamos uma percepção do que que pode ser essa perfeição para nós. Então, muitas vezes nós ficamos procurando, a receita do bolo, o botão mágico que vai apertar e tal, a gente fica tentando se penitenciar, fazer purificações, enfim, a gente fica inventando fórmulas e buscando maneiras para a gente chegar ou tentar entender o que é que Deus está querendo de nós. E isso é o que nós vamos discutir aqui hoje. Então, o que que significa ser perfeito? nós temos que ter uma ideia do que que é, do que que significa ser perfeito. Então, e o que que nós temos que fazer para alcançar essa perfeição? Então, eu falei que não existe uma receita de bolo, que não existe uma fórmula, mas a gente estudando a revelação, a gente pode ter uma ideia muito boa daquilo que precisa ser feito para chegar na perfeição de Deus. Então, vamos lá, nós vamos avançar aqui mais um pouquinho. O pai, quando ele, ou o eu sou, quando ele decidiu fazer essa experiência, nós já discutimos em outros momentos, é que o absoluto, ele vive num ambiente que justamente nós chamamos de absoluto e que está fora do tempo e fora do espaço e que naquele ambiente que, na verdade, é o próprio eu sou, o absoluto, porque fora dele não existe nada, nós acabamos de falar aí. Então, quando a gente fala do absoluto, a gente está falando da totalidade do eu sou e ele é único ali, ele é perfeito naquele ambiente, ele não tem concorrentes, eu já falei disso, né? E aquele ambiente que não tem tempo e não tem espaço e que é um ambiente perfeito, que é Deus, que é o absoluto, que é o eu sou, não permitiria que fosse desenvolvido uma experiência de perfeicionamento, porque é um ambiente de infinitude, um ambiente de eternidade e a imperfeição, eu também já expliquei isso antes, ela tem um prazo de validade, a imperfeição, ela só pode acontecer num ambiente temporal, se não fosse assim, isso é importante a gente gravar, se não fosse assim, nós teríamos que admitir que o pai, o eu sou, o absoluto, estaria introduzindo em si, no seu ambiente, a imperfeição. E isso é inimaginável, não existe essa possibilidade, então, para que essa situação de perfeicionamento e essa experiência aconteça, foi necessário criar um ambiente separado, é por isso que existe o absonito e existe o finito. O finito, como nós já falamos, é onde acontece essa experiência de perfeicionamento, e aí, como o próprio nome diz, é finito, finito quer dizer que tem começo, meio e fim, né, é por isso que essa experiência é possível de acontecer, porque ela é realizada num ambiente segregado, separado, daquela ideia do absoluto, para que a gente pudesse, então, existir. A unificação, então, do eu, que é a maneira da gente alcançar a perfeição, a nossa meta de experiência é alcançar essa perfeição, e, basicamente, esse processo consiste em alcançar a unificação do eu. Essa unificação do eu pode ser traduzida pelo equilíbrio das nossas energias. Então, lá atrás eu falei, nós temos que guardar essa ideia da energia. Nós somos uma personalidade dotada de energia física, mental e espiritual. Então, a personalidade é responsável por coordenar essas energias. Quando a gente consegue fazer a unificação dessas energias, e a gente vai falar disso hoje, a gente consegue, então, estabelecer essa unificação do eu. E por que que é isso importante? Nós vamos ver daqui a pouco. Aí diz lá, num outro parágrafo do livro lá, que a imitação de Deus, a imitação, nós imitarmos a Deus, é a chave da perfeição. Então, nós temos que imitar a Deus. Fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus, é o segredo da sobrevivência e da perfeição na sobrevivência. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos, então, essa perfeição e essa sobrevivência. e a gente vai falar mais disso. É importante a gente lembrar sempre que a personalidade que eu falei que é o sujeito protagonista de todas as nossas experiências, é o sujeito que promove as ações, a personalidade ela é otorgada pelo Pai Universal, é uma dádiva do Pai Universal que é a primeira fonte de centro. Nas criaturas, materiais, evolucionárias que somos nós, essa personalidade leva o espírito, importante prestar atenção nisso, a esforçar-se pela mestria sobre a matéria e a energia por meio da mediação da mente. Então, o que os reveladores estão nos falando aqui é que a personalidade leva o espírito que no nosso caso aqui na matéria esse espírito é o mesmo que é ajustador do pensamento, então leva o espírito e o ajustador do pensamento como todo mundo sabe é o nosso Pai, então leva o espírito a esforçar-se pela mestria sobre a matéria e a energia. o espírito para comandar, dirigir a matéria e a energia e o espírito só pode fazer isso nas criaturas evolucionárias através da mediação da mente. Por quê? Porque a matéria e a energia que nós temos ela é muito grosseira, o espírito não consegue acessar ela diretamente da maneira como precisaria para exercer a mestria sobre a matéria e a energia e aí quando fala de mestria sobre a matéria e a energia nós vamos discutir daqui a pouquinho o que a gente está falando é de dominar, de controlar, de modificar, de fazer com que essa matéria e a energia seja completamente submetida a vontade do espírito e no nosso caso isso só é possível através da mediação da mente então a nossa mente serve como um elemento intermediário que busca fazer essa conexão para que o espírito possa então exercer essa mestria sobre a matéria e a energia importante gravar esses conceitos e essas ideias além disso a vida realmente é um processo que ocorre entre o organismo que é a individualidade no nosso caso e o seu meio ambiente em várias passagens das revelações eles falam que o segredo da nossa sobrevivência é a nossa capacidade de nos adaptarmos de nos ajustarmos ao nosso meio ambiente ao todo então a personalidade atribui um valor de identidades e significados e continuidade a essa associação organismo ambiente a mesma coisa nós falamos ali da unificação do eu que é o indivíduo a mesma coisa acontece com a unificação do supremo então os reveladores mais uma vez repetem aqui lá no documento 116 as lutas do espírito no tempo e no espaço o que é no tempo e no espaço no ambiente finito no nosso ambiente no nosso meio que é onde o supremo está se desenvolvendo então as lutas do espírito nesse ambiente concernem a evolução da dominação do espírito sobre a matéria pela intermediação da mente veja que os reveladores não se cansam de repetir essa coisa eu coloquei aqui dois exemplos isso acontece conosco como indivíduos que acontece com o supremo que é o ser que está experienciando o coletivo essa 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 experiência total de perfeicionamento no ambiente finito então o que que o supremo tem que fazer fazer com que o espírito alcance a dominação sobre a matéria através da intermediação da mente desculpem então a evolução física que então é a evolução não pessoal evolução da matéria dos universos cuida de colocar a energia cósmica em harmonia com os conceitos mentais de equilíbrio sujeitos ao super controle do espírito então é isso que nós estamos buscando fazer com que a energia física dos universos toda a energia cósmica esteja em harmonia com conceitos mentais de equilíbrio então a mente é que estabelece esse equilíbrio através do super controle do espírito vocês devem estar se perguntando o que que tem a ver tudo isso daqui com o supremo nós já vamos chegar lá a evolução total no conjunto do grande universo é uma questão de unificação na personalidade da mente que controla a energia com o intelecto coordenado ao espírito e será revelada no surgimento pleno do poder todo poderoso do supremo então de novo aqui é uma questão de unificação na personalidade da mente que controla a energia com o intelecto a mente controlada coordenada pelo espírito então essa essa coordenação essa unificação representa a evolução total é isso quando a gente conseguir isso nós alcançamos a perfeição acabou a evolução não tem mais evolução chegamos em luz e vida ok avançando aqui eu já mostrei em outros momentos nós somos o ser humano é um conjunto de quatro energias que é lá o corpo físico a energia física aí tem a mente que é a energia mental no caso da mente nós temos um software que é a mente que é concedida pela ministra divina para todos nós e que esse software roda no nosso intelecto material que é o nosso cérebro e é bem assim mesmo que isso funciona é um programa de computador rodando num computador então é uma mente recebida por uma dádiva da ministra divina que nós fazemos funcionar no nosso cérebro humano então nós temos essa energia mental nós temos também o espírito que é a nossa energia espiritual que é o ajustador do pensamento esse ajustador do pensamento e essa energia espiritual que nós recebemos que é a energia do próprio pai ele funciona dessa forma com o ajustador do pensamento em nós justamente porque a nossa matéria é tão denso que a energia espiritual que emana do filho eterno não chega até nós ela não nos alcança na matéria então e também porque o pai deseja viver essa experiência conosco quando a gente sair dessa dessa matéria que nós estamos aqui nós vamos ter uma atração muito forte pelo circuito da energia espiritual que é emanada do filho eterno a segunda pessoa da trindade então a partir do momento que a gente alcançar o nível moroncial lógico nós vamos alcançar a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento mas a partir dali a gente vai se integrar totalmente a atração da energia espiritual que é emanada pelo filho eterno então aqui neste mundo nós percebemos essa energia espiritual através do nosso Micael Jesus o nosso criador e através da ministra divina que é o Espírito Santo então nós temos o Espírito da Verdade o Espírito Santo mas a energia espiritual que nos influencia sobremaneira enquanto estando aqui na carne é essa energia do ajustador do pensamento e nós recebemos uma personalidade eu já falei todos esses símbolos que eu estou empregando aqui toda essa grafia é representativa não corresponde à verdade nós estamos usando isso aqui só para fazer o nosso entendimento daquilo que nós estamos colocando o livro não tem nenhuma dessas figuras então nós temos uma personalidade que lá atrás nós já vimos o pessoal falando lá para a gente que a nossa personalidade tem a responsabilidade de unificar o nosso ser e fazer com que o Espírito possa controlar a matéria através da intermediação da mente e o que a gente está dizendo na verdade é aquela história da unificação do eu a unificação do eu eu simbolizei dessa forma que como se estivesse tudo em círculos concêntricos onde nós temos lá a personalidade que está lá fazendo com que o Espírito através da mente exerça então sobre o corpo físico sobre a matéria que inclui inclusive o nosso meio ambiente consiga fazer essa unificação então para que serve essa unificação por que que é necessário isso daí então é isso que nós vamos ver aqui para frente então de novo o Espírito a gente precisa prestar bem atenção o Espírito pode dominar a mente e assim pois a mente pode controlar a energia quando o homem quer modificar a realidade física seja nele mesmo ou no meio ambiente ele tem êxito apenas na proporção em que haja descoberto os modos e os meios de controlar a matéria e dirigir a energia o que os reveladores estão nos dizendo é que uma mente que esteja quando o Espírito consegue dominar a mente e controlar a energia nós temos o poder de mudar a energia de mudar a realidade física então não é só uma questão da gente controlar a energia a gente se isso acontecesse nós teríamos o poder de mudar essa realidade física seja em nós mesmos ou no meio ambiente vou avançar um pouquinho mais aqui então quando a gente fala da realidade física eu já falei outras vezes que o problema nosso é que nós vivemos e somos muito suscetíveis a esse dragão da energia física que nos domina da matéria é o desejo do poder do dinheiro do egoísmo é todo esse negócio está vinculado à realidade física está vinculado à matéria então vamos pensar aqui é o absoluto Deus lá o Pai ele nos disse olha sejam vocês perfeitos como eu sou e o tempo todo os reveladores estamos dizendo que o nosso propósito é de unificar o nosso eu e unificar essas energias evidentemente existe a possibilidade de que nós sejamos perfeitos como o Deus é pelo menos no que diz respeito à unificação dessas energias nós nunca vamos ser Deus porque Deus é a fonte dessas energias então nós nunca vamos ser fonte dessas energias o máximo que nós vamos conseguir fazer é trabalhar para unificar essas energias já o absoluto ele é a fonte incessante contínua dessas energias não só para nós mas para ele mesmo para a realidade dele mesmo e ele faz isso daí e ao mesmo tempo faz com que essas energias estejam unificadas então vamos fazer uma representação gráfica aqui do eu sou com aquele absoluto total e aí vamos ver aqui nós estamos dizendo que Deus é a fonte da energia física é a fonte da energia mental é a fonte da energia espiritual é uma personalidade aqui não vamos nos prender muito aos conceitos aqui vamos tentar entender só que uma ideia básica daquilo que a gente pode entender da unificação dessas energias porque Deus é uno ele é perfeito ele está unificado então aqui a gente vê que naquele ambiente absoluto que nós falamos que Deus é perfeito lá atrás a gente está dizendo que ele tem essa unidade então além dele ser a fonte dessas energias ele tem essa unidade essa unificação essa assim se a gente pensar no absoluto na existência de Deus a gente pode entender se a gente parar para pensar um pouquinho que essa emanação contínua persistente da energia ou dessas energias a partir do absoluto significa a própria continuidade e existência dele ou seja se em algum momento o eu sou parasse de emitir essas energias significaria que ele morreu deixou de existir então e essas energias elas têm que ser emitidas de uma maneira que ele faça unificação delas de forma contínua num ambiente absoluto que é um ambiente infinito que é um ambiente fora do tempo e fora do espaço alguém outro dia mencionou que e é verdade isso está escrito lá nas revelações que da energia física que está sendo emanada ali na na ilha do paraíso apenas 4% dessa energia física está sendo utilizada para fazer os 7 super universos e os 4 anéis exteriores e notem que essa energia que é emanada ali da ilha do paraíso da parte inferior dela não é essa energia total do eu sou do absoluto total é uma coisa parcial só ali eu vou falar um pouquinho mais disso então pensa numa coisa que tem energia que emana energia estou falando aqui da energia física mas a mesma coisa acontece com a energia mental espiritual e a da personalidade quando o pai em algum momento quando eu sou em algum momento decidiu fazer essa experiência da evolução ele tinha que fazer de alguma forma um mecanismo que permitisse a ele continuar emanando sempre essas energias lá no ambiente absoluto acabei de falar aqui agora imagina se ele interrompesse a emissão dessas energias no nível absoluto além de provocar um desequilíbrio lá no nível absoluto ou seja nele mesmo poderíamos até pensar na hipótese absurda de que o eu sou teria terminado teria morrido então assim outro dia também nós falamos assim de uma energia elétrica por exemplo gerada lá em Itaipu por exemplo uma usina hidrelétrica gigantesca essa energia para chegar na casa de cada um de nós ela tem que ser controlada de alguma forma ou seja primeiro Itaipu não pode parar de gerar aquela energia tem que gerar energia continuadamente porque se parar lá não chega aqui mas para chegar aqui e não botar fogo em tudo não destruir tudo tem que ter um sistema primeiro de distribuição de energia tem que ter uma estação para fazer essa distribuição de energia e tem que ter um transformador que vai reduzir essa capacidade gigantesca da energia elétrica gerada lá para só entrar na nossa casa a medida certa que nós precisamos por essa analogia nós podemos entender que o eu sou tem esse mesmo dilema como é que ele sai do ambiente absoluto e vai entrar no ambiente finito com toda essa potência e toda essa energia que é gerada dele então ele precisou ir se desfazendo e esse se desfazendo significa fazendo uma redução da sua energia do seu poder da sua absolutez para poder nos alcançar então ele foi se autodesdobrando o que que foi feito então então o absoluto virou três absolutos ele se desdobrou em três absolutos era o absoluto inqualificável o absoluto universal e o absoluto das deidades o absoluto inqualificável nós poderíamos aqui para simplificar o nosso entendimento e facilitar o nosso raciocínio aqui dizer que toda essa parte da energia física e tem diferentes tipos de energia física não tem só um é toda infinitude ficou dentro do absoluto inqualificável e é inqualificável justamente porque a gente não consegue quantificar não consegue medir não consegue avaliar nem colocar tudo que está ali dentro então essa parte da energia inqualificável ficou aqui representada da energia física representada pelo absoluto inqualificável a parte da energia mental da energia espiritual e da personalidade ficou junto com o absoluto das deidades qualquer absoluto das deidades é representa uma pessoa uma deidade é uma pessoa aqui no caso é mais do que uma pessoa porque é a trindade mas é onde está o elemento pessoal da deidade o elemento impessoal ficou lá no inqualificável lembra lá atrás eu falei tudo que é não pessoal que é inqualificável os reveladores tratam como se fosse coisa e coisa é energia física basicamente que nós estamos falando então dentro do absoluto das deidades ficou o aspecto pessoal dentro do aspecto pessoal nós temos mente temos espírito temos personalidade e todas essas coisas ao fazer essa divisão foi criada uma tensão dentro da força absoluta do eu sou que precisava ser equalizada harmonizada por uma figura que eles chamaram de absoluto universal que é essa daqui que de alguma forma recompõe a totalidade desse ser então o absoluto universal é uma decorrência previsível necessária para que essa divisão do absoluto igualificável e das deidades pudesse acontecer porque sem a figura do absoluto universal não seria possível manter essa unidade manter essa geração contínua dessas energias todas manter a distribuição dessa energia na medida que Deus gostaria de manter essa distribuição para todos nós então essa divisão a grosso modo é isso aqui que nós estamos falando aí quando o pai quando o eu sou o absoluto resolveu fazer o nosso ambiente que então é o universo mestre vocês se lembram que o universo mestre se refere ao ambiente finito que é o ambiente dos sete super universos que é onde acontece a experiência por isso que chama mestre é onde acontece a experiência o desenvolvimento desse processo de perfeicionamento então quando foi criado o universo mestre que foi criado o tempo o espaço finito o que aconteceu com esse absoluto das deidades aqui ele foi lá e mais uma vez se autodistribuiu ele se distribuiu em pai filho espírito infinito e ilha do paraíso a ilha do paraíso é uma consequência natural disso porque ela serve de morada das deidades na parte superior e na parte inferior da ilha do paraíso a gente tem que imaginar aquela parte inferior da ilha do paraíso como aquela estação de distribuição de energia elétrica lá da de Itaipu para poder fazer com que a gente pudesse canalizar desde o absoluto inqualificável a energia necessária para construir e fazer tudo aquilo que o pai que o eu sou desejou fazer nesse ambiente do universo mestre então vejam o que aconteceu ao fazer essa divisão de pai filho espírito infinito o que aconteceu o pai é a fonte da personalidade nós já falamos isso lá atrás o filho ele é a personalidade absoluta mas ele é a fonte da energia espiritual ele é o absoluto da energia espiritual o espírito infinito é a fonte da energia mental ele é o absoluto da energia mental e a ilha do paraíso é a fonte da energia material então quando o absoluto das deidades se dividiu dessa forma ele permitiu que essas energias fossem jogadas para dentro do ambiente finito de maneira separada de maneira não unificada então esse foi o truque essa foi a necessária a condição necessária para que o absoluto pudesse jogar aqui uma energia divina porque a origem dessas energias continuam sendo divinas mas elas aqui nesse ambiente não estão unificadas elas estão todas separadas e aí então foi criado o ser que teria responsabilidade de fazer isso então o que que o absoluto fez nesse ambiente finito além do supremo ele colocou a todos nós ele deu uma personalidade para cada um de nós ele deu uma energia mental para cada um de nós desculpe deu uma energia mental para cada um de nós uma energia espiritual e a energia física do nosso corpo só que nós não estamos unificados então o absoluto da deidade é isso aí quando a gente fala que o absoluto da deidade é o pai filho espírito infinito o que nós estamos dizendo o absoluto das deidades é a trindade do paraíso nós já falamos isso lá atrás então quando e quando você junta quando você faz uno o pai filho espírito infinito lembra a trindade é una e indivisa o que nós estamos dizendo é que lá no absoluto das deidades existencialmente essas energias de personalidade espírito energia mental estão unificadas ali elas estão juntas elas são uma coisa só então ao fazer essa passagem aqui basicamente o que o absoluto fez é utilizar por meio dessa analogia que nós fizemos vamos admitir que o absoluto fosse Itaipu ele fez um centro de distribuição com transformadores para jogar toda essa energia e essas coisas dentro das nossas casas ok aqui tem uma coisa interessante falando da unidade das energias é um momento em que essas energias elas quebram a sua unidade nós acabamos de ver isso então onde que está isso nos documentos lá na revelação lá no documento 116 6.3 está escrito o seguinte em níveis absolutos a energia e o espírito são um nós acabamos de ver isso lá no caso do absoluto da deidade ou mesmo do absoluto total lá nos níveis absolutos a energia e o espírito são um eles estão unificados no entanto no momento em que sai desses níveis absolutos a diferença aparece acabei de mostrar aqui atrás né a diferença aparece eles estão separados e à medida que a energia e o espírito saindo do paraíso movem-se no sentido do espaço penetram aqui o nosso espaço o abismo entre eles se amplia até que nos universos locais caso do nosso universo aqui eles se tornam completamente divergentes não mais são idênticos nem semelhantes mais nem semelhantes mais são e a mente deve interferir para interrelacioná-los nós falamos disso lá atrás então assim o espírito tem que exercer o controle sobre a matéria sobre a energia e para fazer isso ele usa a mente de novo aqui nós estamos falando que o pai é a personalidade o filho é a energia espiritual a energia mental vem do espírito infinito e tudo mais então eles o absoluto se autodesdobrou se desvencilhando de toda aquela absolutez dele para que essa distribuição dessas energias de uma forma não unificada fosse possível porque senão não teria jeito esse negócio só chegaria aqui completamente unificado e não seria possível fazer a experiência de perfeicionamento que cabe no caso da unificação dessas energias eu não sei se estou sendo pesado para explicar isso daqui dessa forma mas eu espero que todo mundo esteja acompanhando isso daí todas as formas de energia força Neemias deu uma aula sobre isso material mental espiritual estão sujeitas a essas atrações e presenças universais as quais chamamos de gravidade o pai universal é infinito e atua sobre os quatro circuitos de gravidade absoluta no universo mestre universo mestre é aquele onde nós estamos aprendendo a gente está evoluindo e conquistando a mestria dele então a gravidade da personalidade vem do pai universal a gravidade do espírito do filho eterno a gravidade da mente do agente conjunto a gravidade cósmica da ilha do paraíso está lá no documento 12-13-31 então volta nisso aqui que nós falamos aqui onde é que está a ponte dessas energias então vem lá do absoluto das deidades que ao se autodistribuir fez com que isso fosse possível de outra forma não haveria essa possibilidade então fazendo um resumo aqui disso aqui que nós falamos até agora eu nem entrei aqui nos absolutos completamente nós temos como deidade então as personalidades os circuitos de realidade tem lá a deidade tem o pai o filho eterno espírito infinito a ilha do paraíso acabamos de ver que é o absoluto das deidades que está depois de distribuído depois de autodistribuído são essas figuras pai, filho, espírito ilha do paraíso aí tem um circuito de energia que emana de cada um deles então do pai a personalidade espiritual assim nós acabamos de ver então quais são as realidades que essas personalidades pai, filho espírito infinito podem transitar essa realidade a gente chama de universal porque é assim eles podem transitar em qualquer fase do universo seja no ambiente absoluto seja no ambiente absonido seja no ambiente finito então universal porque é em qualquer ambiente é como sangue universal aquele tipo acho que é negativo não sei que serve para todo mundo isso essa esse ambiente universal compreende isso então esses ambientes o finito o absoluto e o absoluto como eu falei aí todos eles são eternos infinitos existenciais e perfeitos quando a gente fala do absoluto das deidades veja o absoluto das deidades são essas quatro figuras que nós acabamos de ver aqui no quadro acima então é a trindade juntamente com a ilha do paraíso no absoluto das deidades essas energias que ali em cima estão separadas estão unificadas no absoluto das deidades e a realidade do absoluto das deidades é a realidade absoluta ele não se mete na realidade finita embora pudesse fazê-lo mas não o faz então ele é eterno infinito existencial e potencial potencial porque dentro dessa potência desse potencial está inserido essa experiência de perfeicionamento que nós estamos vivendo aqui de que maneira isso daí é inserido no absoluto das deidades quando nós estudamos o supremo lá atrás nós falamos olha o supremo é um ser derivado da trindade do paraíso então assim a meta do ser humano é alcançar o pai universal lá no paraíso a meta do supremo é alcançar a trindade do paraíso lá no absoluto das deidades então em algum momento quando o supremo estiver completo ele estará assim unificado junto com esse absoluto das deidades à medida que as trindades perdão experienciais forem se completando então ele é perfeito e expansivo o ser humano tem todas essas energias que nós falamos personalidade espiritual mental energia física mas não está unificado a gente está no ambiente finito porque para passar para um ambiente superior a esse finito a gente tem que alcançar esse nível de perfeicionamento esse nível do espírito de o espírito controlar a matéria com a intermediação da mente a nossa realidade então aqui é finita material moroncial espiritual nós temos todas essas fases pelas quais nós temos que passar então está lá o ser evolucionário que somos nós tem potencial eterno nós podemos chegar à eternidade tem um potencial espiritual nós podemos ser espíritos através da fusão com o nosso ajustador do pensamento e nós somos perfeicionáveis podemos alcançar a perfeição ok agora nesse nível que nós chegamos aqui nós podemos estudar os três absolutos lá que estão no documento da introdução então quando o pensamento combinado do pai universal e do filho eterno funcionando no Deus da ação então o pensamento do pai combinado com o filho eterno funcionando no Deus da ação que é o espírito infinito constituiu a criação deste universo divino e central o pai seguiu a expressão do seu pensamento na palavra do seu filho e na atuação do executivo conjunto deles diferenciando a sua presença avonal dos potenciais de infinitude então aqui traduzindo para um português simplista o que que aconteceu o absoluto escapou da absolutez dele se converteu no pai no filho e no espírito infinito lá e essa conversão fez com que ele pudesse diferenciar a sua presença avonal que é a presença aqui no universo mestre daqueles potenciais de infinitude que compreendem o absoluto e esses potenciais não não desvelados de infinitude porque nós não conseguimos alcançar todas essas ideias permanecem espacialmente oclusos no absoluto inqualificável então o absoluto inqualificável ele contém todo um potencial todo um potencial de infinitude de energias e outras coisas que nós não conseguimos alcançar está completamente fora do alcance da nossa compreensão e divinamente envoltos no absoluto da deidade então basicamente aqui está a explicação de como que o absoluto escapou da absolutez dele e que para isso fosse possível teve que surgir o absoluto universal que é a unidade infinitude não revelada do pai do paraíso porque o pai do paraíso que na verdade é quem é a primeira fonte sempre comanda tudo isso daqui para que ele pudesse se aproximar disso daqui o potencial de infinitude a unidade infinitude dele teve que ficar isolada do absoluto das deidades e ficou concentrada no absoluto universal então toda essa distribuição que foi feita foi para permitir que a gente pudesse existir a potência da forma da força cósmica e a potência da forma espiritual estão em processo de revelação realização progressiva ora o que eles estão dizendo aqui que o nosso set superuniverso a força cósmica está evoluindo para um equilíbrio para uma perfeição da mesma forma que a força espiritual nós falamos que a força espiritual tem que controlar a energia física isso foi o que nós discutimos aqui o tempo todo e aqui neste ambiente isso está em processo de revelação não aconteceu ainda vai acontecer está numa realização progressiva assim como o enriquecimento de toda a realidade efetuada por meio de um crescimento espiritual e de uma correlação do experiencial com o existencial correlação do experiencial com o existencial é o experiencial somos nós é o supremo o existencial é o absoluto da deidade o pai o filho e o espírito infinito só que no caso do absoluto da deidade existe ainda o potencial experiencial porque ele é não só existencial mas também potencial e essa esse crescimento todo esse esse enriquecimento todo é feito através do absoluto universal em virtude da presença do absoluto universal a primeira fonte centro realiza uma extensão do poder experiencial desfruta da identificação com as suas criaturas evolucionárias e realiza a expansão da deidade eu acho que depois de tudo na conversão fica mais fácil ler esse texto aqui entender o que eles estão falando aqui então nos níveis da supremacia o supremo ultimidade quando a gente chegar no ambiente absoluto e talvez até no nível absoluto quando não é possível distinguir plenamente entre o absoluto da deidade e o absoluto inqualificável a função supostamente combinada deles ou sua presença coordenada é designada como uma ação do absoluto universal então é aquilo que nós falamos absoluto universal é quem faz o meio de campo aí para permitir que essa infinitude não interfira de uma maneira equivocada na finitude e que possa haver essa correlação de forças esse equilíbrio essa estação de distribuição das energias ela é feita com essa ação do absoluto universal aqui falando um pouquinho do absoluto da deidade como nós falamos a personalidade o absoluto da deidade parece ser o ativador onipotente então é aquilo que faz as coisas acontecerem enquanto que o absoluto inqualificável parece ser o mecanizador todo eficiente é a máquina todo eficiente do universo mas a máquina é operada por uma personalidade supremamente unificada e coordenada em otimidade e mesmo dos universos após universos já feitos em feitura ou ainda por fazer o absoluto da deidade não pode reagir a qualquer situação no universo de um modo subabsoluto eu falei disso ali atrás o absoluto da deidade ele fica no nível absoluto ele não entra no nível absoluto eles não fazem isso poderia talvez até fazer mas não fazem todas as respostas desse absoluto a qualquer situação que surge parece dar-se em termos de bem-estar de toda a criação de seres e coisas o absoluto da deidade aquele potencial que foi segregado da realidade total infinita o Neneas falou disso lá na aula passada por escolha e livre arbítrio do pai universal que em última análise é a primeira aponte sendo e que em última análise é o eu sou no interior do qual todas as atividades atividades existenciais experienciais ocorrem então esse é o absoluto qualificado absoluto da deidade ok continuando aqui o absoluto inqualificável como eu falei lá atrás é não pessoal ele é extra divino não deificado não é uma personalidade o absoluto inqualificável portanto é desprovido de personalidade de divindade e de todas as prerrogativas de criador então ele é a perfeição do mecanizável então assim ele tem que ser como se fosse uma máquina operada por alguém mas toda a força toda a infinitude está contida nele então ele é uma realidade positiva que nos envolve de todas as formas em todo o universo né e está completamente envolvido dentro da gente na transmissão da energia da de parte daquilo que é inqualificável a partir da ilha do paraíso do nível inferior da ilha do paraíso absoluto inqualificável é um super controle positivo do universo infinitude mas é definitivamente condicionado a presença de vida mente espírito e personalidade e além disso está condicionado as reações da vontade e mandados plenos de propósito da trindade do paraíso absoluto inqualificável não é uma influência indiferenciada tudo que impregna e não é pois comparável sejam os conceitos panteístas da metafísica ou as hipóteses ocasionais do é perfeito ok já falamos aqui o inqualificável é condicionado a deidade nós não percebemos exatamente a ação desse absoluto nas nossas atividades o absoluto universal como nós falamos ele era inevitável ao pai universal porque o pai universal teve que se desfazer da sua infinitude para poder se aproximar de nós e essa infinitude do pai universal ficou concentrada no absoluto universal então e é esse absoluto universal que regula como nós falamos essa manutenção do ambiente absoluto que mantém essa emanação contínua dessas energias no ambiente absoluto preservando portanto esse ambiente absoluto como ele é e que permite que desvie para nós aqui no ambiente finito apenas a quantidade necessária de energia e de uma situação para que nós possamos existir então sem esse absoluto universal isso não seria possível porque tem essa tensão de que o pai não teria essa possibilidade de se concentrar e se aproximar de nós sem deixar sem permitir que aquele equilíbrio no ambiente absoluto fosse interrompido então a presença tensão desse absoluto universal significa o ajustamento dos diferenciais entre a realidade da deidade e a realidade não deificada então essa tensão esse diferencial está controlado ali no absoluto universal bom continuando aqui o finito pode coexistir no cosmo junto com o infinito tão somente porque a presença associativa do absoluto universal equaliza muito perfeitamente as tensões entre o tempo e a eternidade então acho que está fácil para todo mundo agora perceber qual é que é o papel do absoluto universal nessa divisão de três absolutos então essa diferença potencial de realidade e factualidade da realidade entre o paraíso e o espaço entre o homem e Deus o absoluto os dois absolutos o qualificável e o inqualificável se bem que aparentemente tão divergentes em função quando observados pelas criaturas que possuem uma mente nós estão perfeita e divinamente unificados no e pelo absoluto universal em última análise uma compreensão final todos os três são apenas um absoluto nos níveis subinfinitos eles estão funcionalmente diferenciados mas na infinitude eles são um e aqui né nós não utilizamos jamais o termo absoluto como uma negação de alguma coisa nem como rejeição de coisa alguma tampouco consideramos absoluto universal como autodeterminativo como uma espécie de deidade panteísta e pessoal o absoluto em tudo que diz respeito a personalidade no universo é estritamente limitado pela trindade e dominado pela deidade obrigado Jesus por todos os ensinamentos leia um livro de Urante obrigado obrigado Lília como sempre muito didático parabéns Deus o abençoe sempre viu Henrique muito obrigado Fernando então quando a gente fala da unificação do eu é isso então assim fazer com que o espírito seja aquele que domina a matéria através da nossa mente em várias passagens os reveladores nos dizem que a matéria é subordinada subordinada a mente e a mente deve ser coordenada pelo espírito então eu não sei quando a gente vai conseguir isso mas os reveladores nos contam que quando essa coordenação acontece da maneira correta o espírito tem a força de mudar a realidade física eu vou chutar um negócio aqui isso aqui não vale como uma explicação dos reveladores eu estou só levantando uma hipótese aqui então quando uma pessoa tem muita fé muita força espiritual que é capaz de curar uma doença sua seria essa uma situação onde o espírito está mudando uma realidade física estou levantando uma pergunta só além disso se o espírito controla a matéria a gente sabe que as realidades espirituais são plenas de valores e a gente então quando isso acontece tem a força para resistir as tentações de todas as nossas fraquezas e nós somos capazes de trabalhar em uníssono com todos os nossos pares para a construção desse organismo vivo desse cosmos que é a criação de Deus e a formação do Supremo então quando a gente fala de unificar essas energias o que nós estamos falando é de ter a força de vontade para não nos deixar dominar pela energia física de não nos deixar dominar por todas as tentações que a energia física nos impõe e a gente só consegue superar isso se a gente tiver muita força espiritual então no final das contas todo esse processo significa exclusivamente fazer a vontade do pai alcançar os valores espirituais desenvolver a nossa fé para ter a força necessária para a gente não se deixar vencer não se deixar derrotar pelos desafios que nos são impostos pela vida os reveladores nos falam sempre você ter uma fé forte acreditar em Deus ter essa força dentro de você não vai fazer com que os seus problemas desapareçam mas vai fazer com que você encare todos esses problemas de uma maneira muito diferente com muita coragem com muita esperança com muita tranquilidade no futuro que se avizinha de todos nós então essa unificação dessas energias é isso pessoal foi Nenius bom com relação a essa questão essa pergunta que você lançou porque eu fico imaginando assim numa situação ideal no mundo de era de luz e vida em que os seres alcançam a perfeição terrena você alcança os sete ciclos psíquicos atinge e consegue a fusão ainda na terra será que esses seres um dia irão conseguir controlar a matéria nesse vídeo que você comentou é porque eu creio que a mente controla a matéria desse jeito aqui minha mente levantou minha mão fechou minha mão levantou o copo baixou o copo a mente controla a matéria mas a minha mente não é capaz de controlar por exemplo o objeto a distância onde eu não tenho alcance e quando a gente vê os milagres de Jesus por exemplo sendo ele um criador o Micael quando fala assim que transformou em rinho na verdade os 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 trabalhadores dele lá os anjos controladores físicos entraram em ação em um lapso infinitesimal de tempo eles plantaram a uva colheram a uva macetaram a uva fizeram ela fermentar e trocaram a água pelo vinho então veja que Jesus não controlava a matéria ele controlava o tempo né ele estava controlando o tempo mas ele utilizou um seus serviçais que são controladores físicos esses sim controlam a matéria são seres que tem a função de controlar a matéria um outro exemplo quando ele estava conversando com o meu Pizedec com o Gabriel lá no no monte da transfiguração ele também precisou dos controladores físicos para que eles pudessem ser visíveis né o reino espiritual pudesse se tornar visível aos olhos dos três apóstolos que estavam lá Pedro Tiago e João um outro exemplo naquela cura ao emperdecer em Caná o livro diz assim que naquele instante quando o Micael desejou que aquelas pessoas ficassem curadas uma hoste de anjos desceu no meio deles e curou mais de 700 pessoas em um único instante então isso me faz pensar como é que é esse controle da mente podendo controlar a matéria será que nós já não fazemos isso é mas os reveladores aqui eles estão dizendo que o controle a mestria sobre a matéria é do espírito com intermediação da mente eles também falam que sem a coordenação do espírito sem o domínio do espírito a sua mente não consegue nada então eu entendo que o grande problema do ser humano é a falta de controle é não ter o autocontrole né então eu acho que ter o controle é você saber exatamente o que você fala saber exatamente como você age como você reage principalmente diante de um de uma situação adversa normalmente a gente reage pelo instinto né muitas vezes aflora até os instintos animais mais baixos então eu acho que ter esse controle é que é a nossa meta nossa busca é ter o autocontrole controlar a si mesmo a gente tem esse controle só que na maioria do tempo a gente age pelo instinto e perde o controle né a gente age como animais é bom mas são perguntas né são perguntas para serem estudadas e respondidas muito bem pessoal mais mais alguém quer colocar alguma observação fale Roberto é Henrique você colocou a questão da possibilidade da realidade divina curar é isso você colocou como isso aconteceria não eu coloquei a questão de por exemplo uma influência espiritual ter ter a capacidade de mudar uma energia física uma doença é uma energia física então se você tiver uma uma influência espiritual uma fé forte o suficiente ela seria capaz de curar uma doença esse é um ponto é uma é uma pergunta né não é uma afirmação então são coisas para serem pensadas eu falei é Jesus dizia olha tua fé te curou né quando os doentes o procuravam é claro que tinha intervenção é do espírito ali do talvez da mão divina mas houveram curas né seja porque os agentes atuaram não seja porque enfim a gente pode dar as explicações que quiser dar mas as curas aconteceram eu não estou dizendo que se a gente tiver essa fé a cura vai acontecer eu até posso pensar de forma pessoal que é isso é possível mas não não quero aqui colocar no meio do estudo levantar uma situação falando o Henrique falou que é assim que está lá nas revelações eu não falei isso eu até posso achar isso eu queria colocar como eu acho que isso pode acontecer e é mais ou menos simples o que eu vou falar é baseado no ensinamento sobre os níveis da vida em Avona e sobre o que que é que eu considero que seja a vida eu acho que é no documento 14 ele fala que a vida em Avona é absoluta coabsoluta última absonita aí ele fala espiritual moroncial imaterial e material então em outro documento no 112 ele fala que a nossa personalidade tem uma dimensão absoluta de autoexpressão três dimensões absonitas e três dimensões finitas então a minha visão é que a vida e as dimensões absolutas elas estão na totalidade do ser e isso é envolvido pela vida e pelas dimensões absonitas que é envolvido pela vida e pelas dimensões finitas de autoexpressão da nossa personalidade então no documento 42 os reveladores dizem que tem duas dos sete sistemas universais de energia que tem dois que são absolutos um é a monota do pai universal o outro é a absoluta do absoluto impalificável e aí ele fala que todas as outras os outros cinco sistemas de energias universais eles não são absolutos mas que o pai universal realiza uma arena de significados entre a a energia absoluta oculta no infinito no absoluto impalificável e revelada na monota do paraíso então eu vou agora concluir eu considero que a vida seja o movimento do coração de expandir e de contrair a semente do pai expande o ventre da mãe contrai e a vida é um processo entre o indivíduo e o ambiente então esse coração que flui ele pulsa desde a semente absoluta do pai universal até o ventre absoluto do inqualificável e e isso transpassa a vida absonita que transpassa a vida finita desde o nível espiritual passando pelo morocial da nossa alma até o nível material e e como isso se relaciona com o espírito porque quando eu falo em absoluto absonito infinito eu tô falando de significados quando eu falo de espiritual moroncial e material eu tô falando de valores então como é que isso se intersecciona eu vejo uma relação entre essas duas coisas quando no documento 42 ele fala que a monota a energia absoluta do pai universal é a energia viva não espiritualizada ele faz ele faz essa afirmação eu creio que a monota é a energia do ajustador do pensamento aí ele diz assim ela é uma contraparte na eternidade pra energia viva espiritualizada do filho eterno então eu vejo a energia física como não espiritualizada como algo físico algo quantitativo e no centro do quantitativo tá a personalidade pura do filho eterno diz que o filho eterno é o pai desprovido de tudo que não é pessoal então essa energia qualitativa espiritual do filho eterno é espírito e é deidade e ela pode estar no centro do nosso ser se a gente tiver fé e se a gente se centrar nela aí essa presença espiritual do filho eterno ela vai pulsando e moldando toda a nossa vida desde a semente central do nosso ser se expandindo por todos os níveis até o nível material sincronizando com os pulsares vitais do nosso corpo da mente do coração da respiração da água do alimento do sono e o ciclo de vida da reprodução em outras palavras ao imaginar que a vida é esse coração pulsando entre o exterior ou o ventre da mãe e o interior a semente do pai eu consigo eu consigo conceber uma vida uma pulsação se sincronizando desde o nível absoluto para o absonito para o finito desde o espiritual pelo mononcial pelo material eu não sei se eu consegui me expressar mas eu tentei dizer de como realidades tão centrais fundamentais e absolutas no pulsar vital elas podem ir se sincronizando com realidades mais reduzidas do material imperfeito e finito muito obrigado Roberto eu não tenho certeza que eu entendi tudo que você falou mas obrigado pela participação alguém mais quer colocar alguma observação é eu tenho uma parte aqui do documento que diz desse documento que a gente estudou hoje dos três absolutos que é o absoluto universal que diz assim que é o potencial da deidade estático-dinâmica funcionando funcionalmente realizável nos níveis do tempo e eternidade tá como valores finitos absolutos e de possível acesso experiencial existencial quer dizer ele tem existe a possibilidade dele ter acesso a nossa experiência né vamos dizer assim a nossa existência ou a existência dele próprio desse absoluto né esse esse aspecto incompreensível da deidade pode ser estático potencial e associativo mas não é experiencialmente criativo nem evolutivo quer dizer criativo criativo é o pai né então esse absoluto universal ele contém a infinitude do pai tudo aquilo que o pai abriu mão para poder participar dessa experiência que não é a mesma coisa que o absoluto inqualificável é outra coisa a gente vai a gente deve vivenciar uma experiência mais próxima do absoluto universal quando nas situações em que forem depois de feita depois da era de luz e vida depois de completado o Supremo quando iniciado o processo no absonito essa experiência no absonito ela vai envolver seres derivados e esses seres derivados os reveladores sinalizam que eles têm como origem o absoluto universal mas pra nós aqui pra nós aqui nesse estudo que nós temos o que é importante a gente gravar é que o absoluto universal é um elemento necessário pra permitir que o absoluto que o eu sou possa se desfazer da absolutez dele então assim uma maneira do pai se livrar de tudo aquilo que impediria o pai de se aproximar de nós e ali que está regulada toda essa tensão entre o finito o absonito e o absoluto o universal que faz esse trabalho como se fosse uma usina de distribuição de energia elétrica e transformação pra amenizar a potência dessas energias e dosar essas energias de alguma forma entende é porque daí ele continua aqui deixa eu ver mas não é experiencialmente criativo nem evolutivo bom ele não pode ser evolutivo porque ele é absoluto no que concerne as personalidades inteligentes ora funcionando no universo mestre quer dizer nós vamos evoluir mas nós não vamos fazer par vamos dizer não é que nem nós vamos evoluir mas nós estamos formando vamos dizer assim entre aspas o supremo né isso não porque o absoluto universal é como se nós não vamos ali ter alguma não fazer alguma influenciar de alguma maneira o absoluto universal é isso que quer dizer né exatamente ok obrigado de nada oi possa ser tocada né e assim gostei hoje quando você trouxe né no início pode ser que em algum momento a gente ouça um pouquinho mais e a gente ouvindo um pouquinho mais a gente entenda e compreenda um pouquinho mais em momentos diferentes o que está ficando para mim né assim é que o relacionamento com o pai potencialmente ele existe em todo ser humano agora a gente tem que permitir que esse relacionamento possa ser conhecido e sentido como real e tudo é energia pelo que eu estou entendendo e como é que a gente vai compreender energia né então a minha necessidade vai um pouco além do estudo do texto e eu acho que é coisa da minha mente querer ficar na explica assim explicando 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 para mim para ver se eu estou entendendo né quando na realidade o que vai ficando além dessa minha mente que é explicativa é cada vez mais o que eu consigo eu consigo experienciar e sentir como sincronicidade a minha disposição para que eu possa ser capaz de perceber todo esse universo que se manifesta dentro de mim e que é mediado pela mente mas sobretudo existe existe uma presença espiritual que a gente vai adquirindo com aquilo que a gente vai aprendendo com a nossa experiência de vida né é outro outro tempo atrás nós recebemos aqui um vídeo de um rapaz que caiu na selva amazônica e ele ele conta exatamente dos aprendizados da experiência espiritual porque foi a experiência espiritual que foi capaz de mover uma força mental e uma força física fazendo assim uma integração dessas energias para que ele pudesse superar e sair ali daquela situação que ele se encontrava e voltasse para casa né e os valores que o moveram na minha compreensão foram muito espirituais e quando há valores espirituais é como se a gente estivesse dizendo para a gente mesmo eu estou conhecendo a presença de Deus comigo eu estou sentindo porque sozinha eu não seria capaz sozinho eu não seria capaz então tem uma força comigo que me move né e na segunda-feira eu estava me referindo que a minha que a resposta que a gente dá a isso tudo isso eu estou falando muito subjetivamente como sempre é é através da nossa a nossa resposta é através então dessa permissão e do nosso da nossa escolha contínua do nosso livre arbítrio que a gente tem dessa forma a gente pode ser responsiva e responsabilizar por esse caminho de perfeicionamento assim eu vou entendendo não sei se é isso mas pra mim fica assim sabe fazendo mais sentido de toda forma é sempre gratidão poder ter assim a condição de estar aqui com tantas dúvidas e com tanta coisa que eu não sou capaz de captar mas assim que vai fazendo sentido e vai me ajudando no meu dia a dia é esse agradecimento que também fica muito aqui muito bom Yara muito obrigado é é uma percepção de cada um mesmo mas enfim vamos lá eu espero que tenha ajudado todos vocês a ter uma uma visão do que o pai teve que fazer pra poder nos criar e chegar até nós é isso que é importante muito bem mais alguém quer falar alguma coisa esclarecer ou comentar então tá bom então o Neemias vai ter a missão aí na próxima aula de explicar as trindades as trindades sei lá o que tema simples fácil não percam a próxima aula eu vou falar de das trindades vou falar também de triodidades e de triunidades e a trindade das trindades vamos tentar esmiuçar isso aí e aprender a separar o que é cada uma delas você ficou com a parte mais fácil é difícil vamos ver que malabarismo você vai fazer pra fazer a gente entender tudo isso é vamos ver vai ser igual aquela primeira aula que a Sandal falou assim e deu um nó aqui não entendi deu um nó é isso mesmo obrigado Henrique pela mais essa aula Henrique é o exemplo que a gente vê de que não basta saber é preciso também saber ensinar é preciso ter a didática e e faço com que o livro durante fique fácil né hoje é ruim eu acho que você hoje acabou dando uma aula sobre magia sagrada e sobre magia pessoal digamos assim se for olhar por esse poder de transformação né que nós temos dentro de nós mesmos então como nós vemos por exemplo quando Pedro curou Enéas Enéas Jesus Cristo te cura levanta-te e arruma teu leito ele imediatamente levantou-se então esse é o poder que nós temos né de nos curar e curar ao próximo obrigado Henrique ok obrigado não sei se a gente tem todo esse poder mas é para se pensar ok queria completar o que o colega disse sobre o que eu percebo quando você traz para a gente né assim é é uma transformação realmente que eu percebo acontecendo na minha maneira na minha visão e essa transformação ela se faz pela mudança de forma de ver isso cria uma transformação e isso a isso também eu sou muito grata viu porque eu reconheço isso em você também muito obrigado fico feliz de ajudar vamos lá bom pessoal quase 10 horas nos despedimos aqui vamos festejar fazer uma festa um abraço hora do come e bebes isso oba boa noite a todos um grande abraço obrigado obrigada um abraço boa noite 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 a todos boa noite a todos também gente muito obrigada Obrigada.